E fala pessoal, beleza? Quem está falando aqui é o Rafael Neves e aqui chegamos a mais um resultado do aluno de aproximadamente 4 meses, conforme vocês estão vendo aí na tela, realmente um resultado totalmente fora da curva mas lembrando pessoal que esse aluno não foi nem aqui, o que ele absorveu de conteúdo não foi aqui nem do canal e também não foi no treinamento Elite Capilar Pro, foi lá nas minhas avaliações lá no WhatsApp ele entrou em contato comigo, fiz uma avaliação com ele, fiz uma varredura, passei o pente fino consertamos tudo o que estava errando, otimizamos tudo o que estava acertando e com isso ele teve esse resultado extraordinário, certo? caso você queira fazer uma avaliação comigo, quer saber como é que funciona sem nenhum compromisso clique no primeiro link aqui na descrição aqui abaixo, que você vai entrar nesse link e depois disso você vai cair diretamente no meu WhatsApp caso você se interesse, aí você pode estar fazendo uma avaliação e trazendo um resultado e que você tanto merece, ok? porque eu e vocês sabemos e muitos outros que também acompanham o canal sabem que calvície afeta muito o lado emocional muitos homens que vem através, que eu atendo todo santo dia não só através das minhas avaliações, também aqui no canal, no Instagram o que mais? através de outros meios de comunicação como Telegram, no meu treinamento a grande maioria sente dor emocional, não quer mais sair de casa, se sente inseguro não sai mais de boné e quando sai, fica altamente cabisbaixo porque a autoestima está lá embaixo devido a essa deficiência de cabelo então se você quer ter um resultado muito bom, melhor do que esse até que é muito possível, fale comigo, certo? o link está aqui embaixo e a gente pode estar desenrolando um cronograma bem individualizado e personalizado aí pra você esse aluno não vou identificar, certo? o nome dele, porque é questão de privacidade eu já sabe muito bem que eu sempre estou resguardando os meus alunos porque aconteceu alguns episódios de vários inscritos bombardear o cara no Instagram e o cara não ter tempo e alguns inscritos ficarem chateados por não ter um retorno que queria então pra evitar esse tipo de situação eu não estou mais mostrando o nome do aluno a não ser que ele insista muito, porque tem alguns alunos que pedem pra eu mostrar então eu sempre mostro, mas nesse caso aqui estou deixando mais privado o nome dele mas os resultados eu vou mostrar vários aqui, tá? dele, tem esses dois ângulos, mas também tem outros ângulos que eu quero te mostrar também nas entradas, aí no caso é a entrada direita mas também quero mostrar a entrada esquerda e também, se você ficar até o final desse vídeo vou te mostrar tudo o que foi usado nesse tratamento pra você que quiser fazer uma modelagem e com isso ter um resultado muito bom mas lembrando que eu já atendi muitos homens que vieram através do resultado do aluno que aplicaram tudo o que o aluno aplicou, conforme os vídeos eu ensinei mas não teve resultado por quê? porque faltou alinhamento faltou estratégia porque cada pessoa é uma estratégia diferente claro que de um pra outro tem muita similaridade mas a grande maioria é bem diferente, tá? tem alguns detalhes que mudam tudo, tá? mudam todo o resultado então se você quiser aplicar, aplica, certo? pode te ajudar mas caso não te ajude, já tô te avisando porque vai faltar alinhamento aí pra você se você pegar esse cronograma e aplicar pra você tem ajustes que você tem que fazer de acordo com a sua situação cada pessoa tem a sua situação tem seu estilo de vida enfim, tem vários fatores que realmente tem que agregar dentro do cronograma, ok? então tá explicadinho então vamos dar continuidade eu só quero te passar uma informação muito importante para um tratamento eficaz é necessário ter um acompanhamento para tirar dúvidas e dificuldade muitos homens não conseguem evoluir no tratamento porque tá cheio de dúvida não sabe se tem que utilizar shampoo dessa maneira não sabe qual vitamina que tem que somar com essa não sabe como aplicar os óleos cara, tem muitos detalhes que se você souber seu resultado vai lá pra cima é um resultado exponencial é um resultado muito rápido tô cansado de mostrar vários e vários alunos dezenas de alunos resultados deles que eu mostro aqui de 4 meses de 5 meses de 2 meses de 15 dias tem uma playlist aqui no canal clica e você vai ver certo? não tô falando besteira e todos foram meus alunos tanto do Elite mas também das minhas avaliações no WhatsApp simples assim então se você realmente quer ter um resultado é muito importante você ter um acompanhamento pra você ir tirar dúvidas e dificuldade e é isso que eu proporciono para todos os meus alunos no WhatsApp porque além de fechar um cronograma de 4 meses eu acompanho o camarada por 4 meses tirando dúvidas e dificuldades porque o alinhamento é extremamente importante claro que existem profissionais que tem a primeira consulta e tem o retorno muito bom mas apenas no meu ponto de vista apenas duas é... dois encontros é muito pouco tem que ter um um vínculo certo? pra poder melhorar ainda mais porque sem isso você tá à mercê de ter pouco resultado ou talvez nenhum tô cansado de receber vários homens nessas condições não tô tirando o mérito dos profissionais de maneira alguma só tô dizendo que um acompanhamento mais de perto é bem mais eficaz ok? por exemplo você quer ganhar massa muscular ou quer emagrecer não é importante você ter um nutricionista não é importante você também ter um personal do seu lado o personal é muito importante pra tá sempre acompanhando pra você sempre tá indo o caminho certo nos treinos porque os treinos é muito importante claro que também a alimentação é hiper super importante ok? mas o personal no seu treino vai te acompanhar você não vai se lesionar você não vai errar você vai fazer tudo certinho da mesma forma eu faço com meus alunos ok? só pra você ter uma noção aí como seria o acompanhamento por isso que é muito importante você também ter acompanhamento ou se você não quer ter avaliações no whatsapp aqui no canal tem vários conteúdos que você pode tá tirando dúvidas através dos comentários que todo santo dia eu respondo 50 comentários todo santo dia todo santo dia é porque a gente recebe muito tá? muitos comentários mesmo certo? então vamos tá o recado tá dado pra você ter uma noção pra você realmente ter um resultado bem melhor também ter um personal pra fazer tem que participar e tem que fazer perguntar porque quanto mais dúvidas respondidas mais resultados você vai ter ok? então eu vou te mostrar várias fotos desse meu aluno e realmente são resultados incríveis vamos começar desse primeiro aqui você vê que a têmpora no caso tirando essa foto provavelmente a têmpora esquerda é a têmpora esquerda você vê que realmente tava bem falho claro que a linha dele ainda tava conservada mas de acordo com o tempo toda essa região ia caindo e você vê que já tá entrando aqui ó tá entrando aqui provavelmente em pouquíssimos meses esses fios já estaria já estaria já terão caído e esse local estaria bem falhado bem calvo mesmo assim dizendo e se você ver o da direita que já é o resultado dele você vê que a falha dele já tá bem aqui né e olha o tantinho que sobra tá? olha a airline dele tá quase 100% pessoal isso é uma maravilha tá quase 100% se você realmente entende se você tem uma visão crítica de um antes e depois você vai entender que esse resultado aqui cara é maravilhoso tá? porque as entradas é um pouco difícil de fechar a coroa cara principalmente a coroa mas ele conseguiu fechar quase 100% claro que tava bem avançado mas se ele continuar é questão de tempo ele é deixar tudo preenchido e volumoso ok? mas vamos focar nessa primeira foto então você tá vendo que essa entrada aqui já tá se preenchendo quase por completo só um pouquinho aqui tá? mas ele aplicando todos os produtos que eu passei no cronograma é questão de tempo pra ele fechar essa outra essa outra tempora aqui também tá muito boa tá quase fechando não tá 100% mas também tá quase fechando e é questão de tempo mais uma vez é questão de tempo apenas pra ele ter um resultado que ele tanto quer ele mandou muitas e muitas mensagens agradecendo feliz demais passei mais otimizações ainda porque o camarada quando tá tendo resultado Rafael eu quero ter mais eu quero ter mais e a gente sempre vai otimizando de maneira inteligente passei um produto pra ele tá? um produto muito bom que vai explodir o resultado dele é só questão de tempo mas esse resultado aqui tá excelente tá maravilhoso do que tava antes cara isso aí tá ótimo é a próxima foto essa aqui que é focando mais na coroa você tá vendo aqui que a coroa tá quase totalmente preenchida é gritante a diferença é gritante é muitos homens chegam nessa condição e vem muito é como é que pode dizer vem cara desiludido mesmo vem desanimado porque passa porque o que ele escuta é cara passou a situação infelizmente é apenas transplante que conversa pessoal olha um resultado aí de aproximadamente quatro Rafael eu quero vezes 10 dias quatro meses e 15 dias aproximadamente então tem é possível não custa tentar e o tratamento é super barato tá super barato porque eu já sei todas as marcas que funcionam eu não vou passar uma cacetada de produtos que vão ser caros pra você aplicar e ficar se frustrando pelo valor porque tem muitos homens que não conseguem continuar no tratamento porque são caros e a vantagem desse tratamento porque é custo-benefício e o melhor de fácil acesso porque eu já sei os produtos que funcionam se não funcionar eu tenho outros substitutos simples assim então parabéns tá pra esse aluno parabéns a coroa quase totalmente preenchida aqui né mais um mais um mais uma foto aqui mais um ângulo aqui é bem mais de cima aqui tá um pouco mais da direita né então tá lindo demais esse resultado é missão dada foi missão cumprida realmente é muito gratificante saber que a gente tá no caminho certo através dos nossos conteúdos tá transformando vida pra muitos homens isso aqui não é nada mas pra quem passa e tem um resultado desse a vida muda totalmente muda há o emocional melhora confiança postura atrai só coisas positivas pra vida do camarada porque muitos homens estão se afundando emocionalmente por causa da falta de cabelo pela queda capilar por ter áreas que já estão bem desprovidos de cabelo e acabam entrando em ansiedade em depressão em tristeza e acabam infelizmente devido a essa bola de neve perdendo oportunidade oportunidade de crescimento na vida porque o cara não sai mais o cara não quer mais fazer amizade não tem mais uma relação bacana com outros profissionais porque o sol dentro de casa e tem essa postura de tristeza só atrai negatividade então não vem coisas boas pra você claro que tudo depende da mente mas o que tá obstruindo na mente do camarada é a falta de cabelo é apenas um gatilho claro que com o tempo o cara vai amadurecendo vai vendo o que talvez cabelo não seja importante mas pelo menos 90% de todos os homens que eu atendo de várias idades certo sempre falam Rafael eu estaria melhor se eu tivesse um cabelo mais preenchido eu estaria melhor se meu cabelo fosse mais volumoso fosse mais bonito se eu aumentasse 20% do que tá aqui pra mim minha vida já mudaria pra você deve ser a mesma coisa então não podemos desvalorizar cada ser humano cada pensamento de cada homem porque cada homem sabe a dor que sente a dor que eu falei emocional mas é tão forte que acaba sendo física na grande maioria também ok então descendo aqui é a templa direita é mais uma foto certo da templa no caso a dele é esquerda pra nós é a direita nossa visão então vamos falar templa esquerda de acordo com a foto dele você vê que ele tá bem falhinho claro que essa foto é um pouquinho mais de baixo um ângulo tão de cima mas realmente a linha dele está totalmente preenchida se você tiver uma visão mais crítica tá vendo vários cabelos nas entradas vários 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 fios aqui da mesma forma do lado dessa foto de baixo essa foto é que a entrada dele no caso direita já tá entrando para o topo da cabeça juntamente com a coroa tá vindo pra cá e aqui não olha aqui totalmente preenchido aqui e falta só um pouquinho aqui também é muito é muito bacana cara você ver esse resultado é muito lindo e se ele continuar grandes coisas vão vir ainda isso aí é só o começo tá é só o começo quatro meses e quinze dias aproximadamente então parabéns eu espero que você se motive com esse resultado porque é um resultado muito bom muito bom de verdade eu espero que você fique entusiasmado porque tem solução tá tem solução conhecimento certo aplicando a metodologia da maneira correta somada você paciência por causa que tem um fator tempo que é muito importante você tem um resultado bem interessante então é o seguinte muitos devem estar me perguntando ok Rafael eu entendi mas pelo amor de Deus quais foram quais os produtos utilizados nesse tratamento então vou te mostrar agora o ouro ok o ouro vamos lá é o seguinte primeiramente ele usou a base da multiplicação de resultados Rafael o que é isso? um estilo de vida porque não adianta você utilizar os melhores produtos mas você é um cara que bebe muito fuma muito não dorme bem é ansioso é estressado tudo isso influenciando o seu resultado final então você tem que ter uma base para multiplicar os seus resultados porque sem base talvez você bebe pouca água talvez você se alimenta mal o que mais? talvez você é sedentário não se exercita e tudo isso vai maximizar ainda mais a sua queda se você já sofre de calvície androgenética nesse caso aqui ele alinhou a base da multiplicação começou a beber água começou a dormir melhor exercício o que mais? a pessoa não tem hábito de fumar se tem tenta reduzir ao máximo porque não adianta não adianta fumo causa queda capilar seu cabelo perde a qualidade perde a saúde se você usa os produtos bons beleza pode ter um resultado mas o aspecto do seu cabelo vai ser um cabelo ressecado sem vida cai por qualquer coisa cai através da quebra ok? então você tem que ter base vai malhar vai malhar vai beber água vai se alimentar larga esses vícios de fumo se for beber pode beber mas de maneira moderada é no final de semana mas tudo demais é veneno tudo demais é veneno então nós começamos por uma base da multiplicação de resultados realmente é bem importante e a primeira estratégia foi da intercalação de xampus de segunda a domingo porque em um tratamento eficaz apenas um xampu pode ser não o suficiente na grande maioria então a gente introduz outros xampus e a gente intercala durante os dias ele utilizou dois anti-DHT's que foi o xampu de café e o xampu de cetaconazol lembrando que o cetaconazol foi só uma vez na semana e o anti-DHT de café se não me engano foi de duas a três vezes na semana utilizou também o de crescimento rápido da Salon Line tá o xampu bomba e ele utilizou um xampu anti-queda mas no fator fortalecimento não foi anti-DHT que foi da marca botânica Calv Life tá o nome da marca de xampu lembrando que ele não é anti-DHT é apenas um xampu anti-queda ligado a fortalecimento tá ajuda também no crescimento e também pode ajudar um pouquinho na queda devido ao fator fortalecimento simples assim mas como é hormonal como é DHT ele não age com tanta eficácia mas o de café e o cetaconazol ajudou muito bem tá fechadinho isso aí próximo ok eu utilizou multivitamínicos exemplos um foi o pio fústurbinado e o outro foi o complexo B ok tranquilo vitaminas isoladas como ômega 3 vitamina C e vitamina D lembrando que ômega 3 e vitamina C engrossa cabelo uma das melhores vitaminas que vai engrossar cabelo vitamina D vai despertar aqueles fios que também estão dormentes tá lembrando que lembrando que não é qualquer pessoa que pode suplementar com vitamina D só se tiver um pouquinho se tiver baixa de vitamina D mas se você vê que você é um cara que não toma muito banho de sol realmente você acha que tá desprovido de vitamina D tá com baixa é bom suplementar já falei em vários vídeos mas se eu não se me suplementar com vitamina D meu cabelo já começa a cair porque baixa de vitamina D dá queda capilar e otimiza a sua calvície ok então eu tomo essas vitaminas isoladas como ômega 3 vitamina C e vitamina D anti-DHT tópicos e orais os tópicos foi através dos shampoos ok mas eu vou focar em outros aqui que já tá até explicando aqui embaixo o oral foi o sapo aumento e o óleo de coco extra virgem de forma oral não foi tópico tá o óleo de coco foi de forma oral junto com o sapo aumento e tópico foi o óleo de histon alecrim e babosa da marca flora pura inclusive é a mesma marca que eu uso é a mesma marca que eu indico pra todos os meus alunos caso você queira comprar também essa marca vou tá deixando o link aqui embaixo pra você aderir e ter resultado muito bom porque pra mim o top 1 é essa marca flora pura até porque desde o meu começo do meu tratamento desde o meu primeiro óleo foi essa marca e desde então eu nunca mais larguei testei outros óleos são bons são bons mas pra mim esse é o top 1 então tá aí tudo passado claro que teve otimizações no decorrer do seu tratamento otimizamos na semana passada se eu não me engano mas a base pra ele ter resultado foi essa eu otimizei depois depois que ele mandou essas fotos depois de tudo que ele utilizou tá otimizei depois então não faz sentido eu falar aqui pra vocês tem resultado e depois a gente otimiza então tá tudo aí o que foi utilizado claro que eu não vou mostrar como foi que eu utilizo tudo isso porque essa aula vai ficar mais de uma hora facilmente até porque as minhas avaliações pode ter uma duração de até duas horas então pra esse vídeo não ficar longo tá todas as informações aí todos os produtos que ele usou se tiver dúvida deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo e vou te fazer tá e vou te fazer um convite antes de finalizar o vídeo é o seguinte se você realmente tem interesse em ter um resultado tão bom quanto esse ou talvez melhor clique no link aqui embaixo e vem fazer uma avaliação comigo nessa avaliação vamos analisar o que está causando a sua queda capilar vamos ter um aprofundamento de até duas horas se necessário cronograma personalizado e individualizado de apenas de quatro meses ok de quatro meses onde eu vou te acompanhar tirando dúvidas e dificuldades vai ter alinhamento tá e nesse cronograma vai ter direcionamentos práticos e diários porque é de domingo a domingo tem todos os horários todos os produtos que você tem que usar da maneira correta alinha comigo por quê porque você tem um whatsapp então no momento que você tem um whatsapp e você está num cronograma de quatro meses qualquer dúvida você pode me enviar que eu vou responder a todas sem exceção se eu tiver mil dúvidas pode mandar que eu vou te alinhar de maneira bem certinha tá bom então espero que você tenha gostado tenha se motivado é realmente ver que realmente é possível sim você tem um estado muito bom ok então se você gostou deixa o like se inscreve no canal e dúvidas deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo então é isso forte abraço fica o nosso grande e maravilhosíssimo Deus e tchau